bom dia pessoal bem vindos a mais um vlog aqui no canal eu estou com muita vontade de começar oficialmente com esse vlog mas hoje é sábado dia 28 de novembro e eu estou aqui a gravar um pouquinho do meu dia para vocês normalmente nos sábados eu sou tipo assim tipo um zumbi né porque trabalho a semana toda e nos sábados normalmente eu fico assim também com essa cara que vocês estão a ver assim bem cansada e durmo muito quando o marido está em casa mas o marido não está em casa tem que trabalhar e às 6 horas já acordamos eu e o joshua já tomamos banho já comemos e o crescente acordou um bocadinho mais tarde acabou de tomar banho e está aqui a comer e eu vou levar ele para o futebol então frio lá fora pessoal vocês nem querem saber mas é assim né é é a vida tá se você é novo novo por aqui seja bem-vindo meu nome é jiu fazemos aqui a partir da holanda e para aqueles que estão sem para voltar muito obrigado por vosso suporte deus abenço a todos vocês então vamos lá pelo dia né eu tô aqui quase sem planos hoje plano número um levar o crescente para o futebol e o resto eu vou deixar o dia ele me levar tá e aí tá o crescente a crescente a fala bom dia bom dia um tá comendo em caiu é que eu é que eu tinha tá brincar a gente tá brincar isso não é brinquedo bebê isso não é brinquedo de jojo e ó ha 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 e quase a dormir já né vamos lá vamos no futebol com Cristinha, né? Mano, o Cristinha todo orgulhoso. Vamos! Filmando aqui com o meu telefone. Já deixamos o Cristinha lá atrás, estão a jogar. E agora eu vou voltar para casa com o Joshua, né? Está frio demais hoje. E não vesti bem o Joshua. Normal os pais, olha, tem tua lágrima. Normal os pais não podem estar aqui presentes, mas hoje não tem muitos pais. E havia muita possibilidade de nós podermos estar aqui. Mas eu vou voltar porque eu não vesti o Joshua bem para o frio. E eu própria também não, senão vão ficar todos doentes. Está um frio horrível. Jesus! Esse softbox, né? Quer dizer, não comprei, ganhei do marido. Foi um presente dele para o meu aniversário. O meu aniversário é lá para os fins de dezembro, mas já ganhei o meu presente. Que é para poder filmar bem aqui, para ter um bocadinho mais de luz nos vídeos, tá? Eu queria aproveitar, puxar o sofá, aspirar e limpar por debaixo do sofá e voltar. Porque, como vocês veem, o tapete também não está. E eu lavei o tapete e eu queria voltar o tapete. E mostrou o resultado final do tapete também, aqui no canal. Tá? E para isso aí, terá um vídeo à parte, tá? E o sofá também eu lavei. Também terá um vídeo à parte do sofá aqui no canal. Então, eu vou fazer isso bem rapidamente, porque eu tenho que pegar o crescent daqui a pouco. E a parte do sofá aqui no canal. Eu já aspirei aqui, atrás do sofá. E só falta limpar, mas não vai dar para limpar, porque o Joshua resolveu fazer um pum. E eu tive que parar para ele limpar, ele dar atenção. O tempo passou agora. Está na hora de pegar o Cristian no futebol. Então, eu vou pegar o Cristian e depois, quando eu voltar, eu vou limpar o chão daqui atrás do sofá. E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Ainda não sei o que é que eu vou fazer para o almoço. Queijo, pane e coque, Cristina? Não, vou fazer pane e coque. Vamos fazer panquecas. Estou aqui a usar a iluminação que ganhei do marido. Espero que esteja boa. Se esteve boa, vocês comentem aqui em cima. Se for muito artificial ou demais para vocês, comentem também aqui. Para eu saber se a imagem está boa ou não. Tchau. 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 brincar e me dar o tempo pra poder arrumar daqui a pouco eu quero dar atenção as crianças brincar então eu vou fazer essa parte aqui vou limpar e depois mais tarde talvez vou continuar com o resto não sei se vou mostrar pra vocês mas eu tenho que brincar com esses menininhos então vamos aspirar aqui bem rápido e limpar já tá tudo arrumado nesse lado aqui não vou falar holandês com vocês tudo bem arrumadinho deste lado também arrumei bem rápido tá ele gosta desse brinquedo foi do Cristian ele tá aí o Cristian tá lá a comer uma fruta e depois vai sair pra ir brincar com os amiguinhos e eu não lhe pedi pra sair tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem até aí 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 E assim, a handje, blá, blá, blá. Op je bus, je boletje, allebei. Handjes in de hoogte, handjes in de joi. Show, vale, de schip is voorbij. Vamos lá. Vamos lá. Oké, 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 oké. Oké, oké, oké. Oké, oké. Oké, oké, oké. Vem, mamá. Vem. 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 Já estou aqui a adiantar o jantar, são quase 17 horas. Comerinha do Joshua, água para arroz, jato a ferver. Aqui tem o repolho, 400 gramas ou 500, não precisamente. Meia cebola, uma cebola média, né? Tenho aí um cubo de caldo, isso aqui é cenoura média, dois tomates, mais ou menos 200 gramas. Tenho aqui arroz e aqui tenho dois dentes de alho, óleo a gosto. E se faltar sal, tá aí o sal já espera, tá? O que eu vou fazer é pôr um pouco de óleo aqui, né? Mais ou menos duas colheres de sopa. Vou coxar o arroz aqui para estar com você. Vou cozinhar o arroz à parte, porque eu quero tentar algo. Espero que dê certo, eu sou assim na cozinha, gosto de experimentar. Então, vou fazer o arroz à parte, vou fazer os resumos aqui. E depois no fim vou juntar tudo, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E tem uns hambúrgueres que eu vou levar ao forno. O que eu gosto de fazer é pôr um bocado de óleo aqui no papel manteiga e depois molhar os hambúrgueres, assim, né? Pessoal, comida do Joshua, batata, cenoura, tomate, hoje não usei frango ou peixe, mas ele vai comer isso, tá? Eu ainda estou a triturar, porque tem momentos que ele não quer comer comida não triturada, então estou sempre a triturar, tá? Vou deixar que eu pensei aí, quando estou em casa tem que cozinhar cedo, para ele também comer cedo e dormir cedo, tá? Então são 17h30, eu já vou lhe dar alguma coisa para comer e depois vou levar para dormir. Primeiro comida, depois vou comer. Primeiro comida, depois vou comer. Eu perguntei ao marido como é que ele quer, se queria que eu misturasse com arroz tudo, ou se fizesse a parte, ele preferia a parte. Então, esse é o repolho, tá bem gostoso, pessoal, tá bem bom mesmo, bem bom, tá? Esse é o repolho refogado com cenoura e o arroz branco. Carinha de cançada, o Joshua também, eu já jantei, jantei bem rápido para levar o Joshua para dormir. Tá, pessoal, então aqui estou eu para me despedir de vocês. O Joshua está dormindo, mas fez muita mania e levou muito tempo ali para dormir. O que eu estava aqui a pensar é que a quadra festiva para muitos é normalmente estar com a família. E esse ano, com a pandemia, muitos de nós não estaremos juntos. Por exemplo, nós aqui não estaremos juntos com os meus sogros, não estaremos juntos com a minha cunhada, estaremos sozinhos. Não quero fechar esse vlog assim, com esse pensamento assim triste, mas é assim. Pessoal, qual será a cor da vossa decoração? Vocês já decoraram? Como é que estão as vossas casas nesse momento? Porque eu aqui ainda não decorei. E ah, comentei aqui embaixo qual será a vossa decoração esse ano? As cores, né? Porque eu estou precisando de um pouco de inspiração. Normalmente eu gosto de cores neutras, mas esse ano eu estou pensando em poucos cores quentes. cores na decoração. Então, comentei aqui embaixo para mim, tá? Para me inspirar um pouco. Pena que no YouTube não dá para postar foto nos comentários, né? Tipo no Facebook. Seria bom. Esse foi o meu dia. Espero que o vídeo sirva de inspiração, de motivação, tá? Mamães, vocês não estão sozinhas. Nós todas estamos nessa luta do corre-corre. Então, é isso. Um beijo a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês. Tchau. E até amanhã, tá? No próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.